Gente, estou de volta. Gente, hoje eu vim ensinar pra vocês aqui um óleo capilar, tá gente? Que eu estou usando aí para o crescimento, que eu estou amando. Gente, esse óleo realmente faz a diferença, tá gente? Então, se você quer saber como eu faço esse óleo, vem comigo. Pra fazer esse óleo, nós vamos precisar de uma cebola, tá? Nós vamos retirar essa casca dela e vamos deixar ela assim, tá gente? Eu vou fazer com essa aqui roxa, que ela dá o melhor resultado. Mas se vocês não encontrar, pode fazer com essa. Vamos precisar também aí de um óleo. Um óleo vegetal, mas eu vou colocar esse aqui, que é o extravige, tá? O azeite, tá? Na preferência de vocês aí, vocês usam o que vocês quiserem. E eu vou colocar também aqui duas colherzinhas de óleo de coco. Vocês aí também podem substituir por outro óleo, tá bom? Então, gente, vamos precisar também de um vidrinho, tá? Eu vou colocar dentro desse aqui, gente, porque ele tem esse biquinho aqui. Fica melhor pra gente aplicar nos cabelos. Se vocês não tiver um desse aqui, vocês procuram aquele de... Que se vende aí da gota dourada, que é aquele tônico de alho. Também ele é bom pra fazer essa aplicação. Então, gente, vamos à preparação. Eu já ralei aqui toda a cebola, tá? Eu vou colocar só esse tanto aqui, tá, gente? Que eu vou fazer a quantidade só pra eu usar dois dias. Porque eu faço ele duas vezes na semana no meu cabelo, tá? Então, essa quantidade aqui dá pra mim fazer duas vezes aqui no meu cabelo. Se vocês quiserem fazer no vidro maior, tá, gente? Um vidrinho aí maior pra vocês fazerem em outros dias da semana. Vocês podem estar fazendo aí, colocando na geladeira normalmente, tá? Mas eu gosto de fazer a quantidade de eu usar dois dias na semana, tá bom? Então, agora, gente, nós vamos pegar e colocar uma vasilhinha aqui com um paninho pra coar aqui. Espremer aqui essa cebola. Pra ela largar todo o caldo. Tá, gente? Tá, gente? Tá vendo que ela larga todo, todo o caldo aqui. Até ainda deu bastante caldo. Essa cebola, ela tem bastante caldo, tá? Ó, e agora o que a gente vamos fazer? Pegar o vidrinho, tá, gente? Eu vou colocar aqui um... Um funizinho, tá? E vou colocar aqui dentro. Aí eu vou colocar aqui, gente, o óleo de coco. E vou colocar um pouquinho do azeite, tá? Pronto, gente. Só é isso aqui. É muito simples de fazer e dar um resultado maravilhoso. Eu tô chorando, gente, por causa da cebola. Ó, aí a gente vamos fechar. Tá vendo, gente? Ó. Vai ficar assim, hein? Gente, esse óleo para o crescimento aí capilar, ele é maravilhoso. Substitui muito aquele tônico de alho, tá? Então, eu tô usando isso aqui, gente. Já faz umas duas semanas e eu estou adorando, tá? Gente, e ele fica assim, né, gente? Ó, quando vocês for aplicar, dá uma chacoalhadinha assim pra ele meio que misturar. Tá aqui, tá, gente? E o vidrinho assim com esse biquinho fica melhor pra gente aplicar aí e massagear aí o couro cabeludo, tá, gente? Então, se vocês gostaram desse óleo que eu vim ensinar aqui pra vocês, deixa aí o seu like, tá, gente? Se não for inscrito, se inscrevam no meu canal. Um super beijo, meus amores, e fiquem com Deus.